Aí, vai vendo. Olha o passador oficial de pretinho do Posto Vila, o traquinado. Olha aí lá. Olha aí, ó. A escaninha do arranha-céu aí. O traquinado tá lá dando um grau. Agora que deu. Olha aí. É nada. Olha aí, ó. Como é que é, traquinado? Sábado, domingo, feriado? Sábado, domingo, feriado e mais um dia. Agora que deu. Olha. Olha. Olha a escaninha do arranha-céu aí. Vai vendo. Agora que deu. É nóis aqui envolvidos aqui da outra banca LG aqui, ó. Meu fio traquinado dando talento aqui na escaninha do arranha-céu. Já é a quinta do dia, viu? Quem passa pretinho é ele. Olha lá. Hum. Vamos ver, rapaz. É nada aqui. Olha a altura da escaninha do homem. Agora que deu. Olha. Talento. Quem dá o talento é ele, viu? Banca LG, 040, KM496, Posto Vila. Aí, ó. Posto Vila. Aí, ó. Vai vendo o traquinado. Aí, ó. Passou na 040, não passou pretinho com o traquinado. Não passou na 040, né, traquinado? Pois é. É, aí, ó. Agora que deu. Aí, ó. Alô pra galera aí, ó. Tá entertido ali. Nunca mais que eu ia pra câmera. É moído, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.